31 de maio de 2018, 5 anos após serem presos. Então, velho, eu tava pensando aqui, a gente vai levar umas frutas ou vai levar um refrigerante, alguma coisa, o que você acha, Júlio? Eu prefiro refri, que é mais gostoso, né? A fruta é muito paia. É, então vamos pagar aqui. Tá afim de chamar um táxi, eu tô afim de voltar lá naquele mecânico, você lembra que antes de a gente ser preso, a gente fazia lá uns carros, fazia uma modificação lá muito massa, você lembra? Pô, tô ligado, mas assim, mas tem aquele detalhe, né? Tem 5 anos que a gente não se fala nem ver mais o mecânico, né? Será que ainda vai querer ajudar a nós, pô? Porque você sabe, ele é meio bravinho, né? É, até que tem isso, né? Mas só que a gente, vamos lá, vamos entrar lá de surpresa, né? Vamos ver se ele consegue alguma coisa pra gente. Porque agora que a gente foi liberto, a gente tem que ter um negocinho, pelo menos pra andar. Será que ele não arranja pra gente um carrinho velho? É. Dá uma ligada pro táxi pra chegar aqui. Não, já chamei já. Ah, eu tava chegando aí, ó, vou assinar aqui pra ele. Boa, boa. Mas, mas meu irmão, táxi hoje em dia tá mais feito que tudo. É. E aí, taxista, como é que vai a boa? Tá tranquilo? Opa, desmoço, com vocês? Tá tranquilo, velho, com a gente. Leva a gente lá pro mecânico principal. Acho que ele é o principal, né? Faz 5 anos que eu não vejo ele. Aí ele deve tá por lá. E aí, valeu, seu taxista. Tamo junto, taxista. É nóis. Vambora, bada. Bora lá, bora lá. E a lã, mano? O carro tá ficão, mano. Tá bairro, empresa. Aqui, ó. Ele tá cheio de... Mano, aqui conhecendo os vagabundos, mano. É, velho. Caraca, mano. Se liga, ó. Tem muito cliente aqui, velho. O mecânico aqui tá bravo, velho. Ó, tem 350Z. Só o carro top aqui. Ele tá mexendo num velhinho. Mano, se liga nessa lata velha, pô. Tô ligado. Se liga nessa lata velha. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Mano, que caranga mais feia, mano. É, velho, tá feinha. O que você conta pra nós? Quanto tempo, hein? Cinco anos já, velho. Como é que você tá? Tá tranquilo? Mano, olha o motor desse carro, velho. Todo arrebentado. É, velho. E será que esse carro anda, mecânico? Fala pra nós. Testa aí, Júlio. Vamos ver se anda. Tá aqui, mano, vendo a partida. Mano, o carro pro carro tá bem sozinho, velho. Tá bom. É, vamos tentar... Vamos tentar dar uma ligada nele aí pra ver se sai. Funcionou, olha. Funcionou, funcionou. É, boa, boa. Tá pegando. Esse aqui tá morrendo, velho. Ele tá morrendo toda hora. Então deixa eu dar um empurrão aqui pra ver. É muito velho, velho. Vamos empurrar aqui, mecânico. Vem comigo aqui. Ah, tem uns probleminhas aí. É, tem uns probleminhas nesse carro aqui, mas... Se ele estiver andando, tá top. Esse carro aqui tem dono, como é que ele é, mecânico? Assim, o dono... Mais ou menos sou eu, né, mano? Porque ele passa mais tempo aqui na oficina do que com o dono, né? Mano, o carro tava tão sozinho, velho. Não tem nem preço esse carro. Boa, ligou. Agora já é. A gente pode ficar com ele prestado por um tempo? Agora pegou. Agora só meter o pau nesse carro, hein, velho. Só meter o pau, sai quem? Vamos pagar, mano, porque ele não é muito potente, não, tá? Então... A gente pode ficar com ele por um tempinho? É, tá tranquilo. O ponto tá tranquilo. É, velho. Que bom que o mecânico deixou a gente ficar com o carrinho, velho. Pelo menos agora a gente tem um carrinho, né, pra dar uma volta. Mesmo que ele seja meio peba, mas só que... Já não falo que tá parecendo uma lata velha caindo uns pedaços, né? É, por aí. Mas tem um carrinho agora. É, o importante é que ele... É, e você tá afim de ir pra onde, pombada? Agora eu tô afim de dar uma dormida, velho. Eu tô afim de procurar um lugar pra gente dormir. Que tal aquele prédio ali da esquerda, esse vermelhozinho aqui? Acho que dá, né? Ah, pode ser, né, velho. Melhor do que nada, né? Já tá sem dinheiro pra nada, pô. Tem detalhe, né? Tem, mas só que... Aqui eu tenho um dinheirinho pra gente ficar pelo menos um dia aqui pra pagar a diária. Olha, eu só tô com um real no boto pra te falar a verdade. Ainda tem uns 50 mangas aqui, acho que dá, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos entrar aqui. Amanhã é um novo dia, velho. A gente tem que... Olha um táxi de novo aqui. Esse cara aqui foi muita... Muito... Muito dinheiro passando por aqui. Ajuda, né? É. Aqui mudou, velho. Aí, velho, mas se tá... Mano, que hotelzinho mais bosta, velho. Tão lá direitinho na frente da porta, mano. Meu Deus. Tem o quê? Na frente da porta? Ah, tá de lixo, mano. Olha, que... Que que é isso, mano? Que nojento. É, vamos entrar aqui. Aí, mano, vamo bora lá. Bora lá. É, mano. Novo dia. Vamo bora pegar carro e meter... Bora lá. Deixa eu jogar esse papel aqui no lixo aqui. Cadê? Pronto. Joguei aqui no lixo. E... Vamo em busca do teu primo lá, velho. Vamo tentar visitar ele. Vamo ver o que é que tem de bom. Aqui, ó. Ah, mano, assim... Mas tem tempo que eu não falo com ele, pô. Não sei se eu vou conseguir encontrar ele no voo, né? É, mas... Mas falando isso, a cidade tá bem deserta, velho. A cidade aqui, ela tá um pouquinho deserta. Ah, o... Ah, depois também que as coisas de rua acabam, né, mano? O povo todo mundo desanimou, né, de andar nas ruas. Tem que fazer o foco mesmo, mas nas corridas. Aí, abre o carro aí. Tá com a chave? Ah, é. Deixa eu abrir aqui o carro. Eu acho que a gente deixou o farol dele ligado, velho. Tá aqui meio aceso, né? Mas vamo lá. Deixa eu dirigir dessa vez aqui. Vamos ver se o carro não tá bom. Deixa eu... Vai, vai, vai. Deixa eu... Tá acertado com esse carro, viu, mano? É, eu engatei aqui a primeira aqui. Ó, nossa, ainda tem um poçotão aqui na esquerda. Vou tentar dar saída com o carro aqui. Ele tá ruim, velho. Ó, você tem aqui a embreagem. Nossa, que soltada. Morreu? Que isso? Ah, velho, que isso, velho? Não, essa embreagem dele é mais dura do que tudo, né, mano? Tá um desconto, né? Aí, boa, tá pegando. Vambora. Vambora. Vou pegar aqui a esquerda. Não, e o câmbio de mágica é mais duro também. É, tá bem verde. Pouco tempo depois. Vamo lá, velho. A gente tá aqui já no... A gente tá bem perto, né, até? Ó, deixa eu olhar aqui no GPS, tá até... Poxa, que isso, velho? O carro morreu, pô. Vai, mano, o carro morreu. Caraca, mano. Deixa eu abrir o capô dele. É bravo, capô. Vai, eu vou abrir aqui pra ver. Caraca, mano. O motor desse carro arrebentou todinho. Tem que chamar um guinche, né, velho? O que é isso aqui que tá passando? Pede ajuda, pede ajuda aí. Ô, cara. Pede ajuda aí. Ô, cara da Land Rover. O cara parou, o cara parou. Boa, ele parou, velho. Ah, ele parou, parou. Era pra ele parar o pouquinho mais acostumado. Mano, o cara é louco, o bromeiro da estrada, mano. É, também vi isso aqui agora. Pô, o que aconteceu com vocês aí, velho? Encoste o carro ali, pô. Ajuda a gente aqui, pô, na umidade mesmo. Nossa, a gente quebrou o nosso carro ali, velho. Ele é um pouquinho velho, né? Ficou... Sei lá o que tem nele, eu não entendo muita coisa. Estou vendo, mano. Então, bora lá dar uma olhadinha nele aqui, né? É que chama de um guinche, mano? Chama, chama aí, pô. Melhor ainda. Mano, por favor, chama a parouzinha, tá sem grana. Ele tá super liso. E aí, louco? Tá tranquilo, velho? O cara chegou aqui, porra. Então, vamos ajudar a gente aqui, pô, a... Levar o carro até no acostamento ali. Pode empurrar o carro, pode empurrar ele daqui. Entra aí, Júlio. Pode entrar aí no carro aí, porque a gente vai encostar, pô. Beleza, beleza. Eu vou entrar aqui na frente. Então, entra aí. Vem, bora, empurra aí, empurra aí. Vamos pôr ele aqui no encostamento. Bora, encosta lá atrás da Land Rover ali, vambora. É só ir. Nossa, mano, ele tá travado os pedals dele. É, pô. Não freia não, velho. Esse carro tá estranho, velho. Tá levando aqui, parece que ele não anda. Não, não freia não, pô. Ele tá travado os pedals. É muito, 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 muito velhinho, velho, esse carro aqui. Não tem condição. Cadê esse mecânico, velho, que não chega nunca? A gente já tá aqui, já faz o quê? Uns 20 minutos já, meia hora? Sim, mano. Tô conseguindo colocar. Tô conseguindo colocar aqui. Vem, vem, vem. É aquele negocinho. Tá difícil, mas tô conseguindo. Então, tá tranquilo. Boa. Agora é só levar, agora é só sucesso, pô. Agora a gente tem que trocar esse carro aí, velho. Trocar pelo menos no motor, né? Não dá pra ficar com ele por enquanto. Pô, valeu mesmo, Gold, por ter ajudado a gente, velho. Mas, me diz aí, o que é que você acha que tem nesse carro em que ele parou do nada? Mano, pelo que eu vi ali, mano, teve um problema na bateria, mano. Que ela acabou, mano. Vai se trocar. É, mas você acha que vai ser um negócio muito caro? Porque sabe que a gente tá meio liso, né? Depois que a gente voltou da prisão, é que aquelas corridas de rua não foram muito bem pra gente. Eu vou dar essa quebradinha pra vocês. Pô, Gold, valeu mesmo, velho. Sempre salvando, velho. Você é o melhor mecânico que tem aqui nessa cidade. É por isso que eu salvou no seu estabelecimento. Vamos estacionar o carro aqui que a gente já vai começar já a fazer a operação, né? A operação é tirar a bateria. Já adiantando, Gold, hein? É, bota ele ali, ó. Valeu, Gold, valeu, valeu. Valeu. Mano, Bada, se liga nesse áudio de que mó topo que tá aqui atrás, mano. Pô, velho, tá topado mesmo, hein? Corrida. É, pô. É topado. Mas fala aí, como é que você conseguiu esse carro aí, velho? Com o mestre de trabalho, tá ligado? Com algumas corridas também, mano. Corrida, velho? Tá aí, mano. Pô, velho, a gente antes era corredor de rua, velho. Eu tenho dinheiro ultimamente, tá ligado? Mas me diz aí, como é que... E aí, mecânico, o que que deu o carro aí? Pode me dizer? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a bateria. Pô, velho, valeu mesmo, velho, por ter consertado aqui, velho. Você quebrou o galho pra gente de novo. É isso aí. Agora a gente tá com o carro não acertado. Mais um dia, mano. Agora a gente vai encontrar seu primo, né? Eu acho que agora a gente vai conseguir encontrar ele. Se liga, mano. Se liga. Que isso, velho? Nossa, eu tenho uma fastidão aqui. Que isso? Caramba, velho. É o cara de atropela. É? Não, imagina se ele atropela. Caramba, a gente não tem nem dinheiro. Tu tá ligado naquele Mustang, mano? Caraca, velho. Que Mustang top. Top, mas vamos ver se esse carro aqui tá funcionando aqui normal. É, tá melhor que antes, ó. A saída dele tá... Mas tá a mesma coisa. É uma machadura. Pera, pera. O que isso aconteceu com aquele Mustang e a polícia tava perseguindo ele, velho? Acho que foi corrida de rua, alguma coisa assim, velho. Vai que tem sido um assalto. Mano, você tá louco. Dá paradinha aqui, Lucas. Você tá tão cansadão, velho. Ainda tá ligando o dia todo, mano. É, pô. Qual foi? Calma aí. Eu vou vir aqui pra frente aqui. Eu vou fazer o retorno aqui. A gente estaciona ali na... Entre aqueles carros ali. Pra poder... Não vou coitar, não. Vou descer aqui rapidão. Desce, desce. Calma, eu desce aqui, mano. Tá louco? Boa, boa. Bota um mijão ali atrás, mano. Calma, bota um mijão aqui atrás. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota um mijão. Calma aí, eu vou parar ele aqui. Eu também vou... Ah, mas eu tô tranquilo. Porque é tipo assim, quem que vai querer roubar uma caranga velha igual essa aqui, mano? Só me diz. Mas vai saber, pô. Às vezes o cara vai lá, rouba, só pra, sei lá, vender por 500 conto, aí compra um negocinho, pô. Tá ligado? É que tá ligado como o pessoal é, né? Rouba qualquer coisa. 500 conto? Isso aqui não vale nem um real, Lucas. É, né? Vamos meter o pé, mano. Melhor. Vamos embora, então. Vamos embora. Se aparecer algum cara aqui... Pô, véi. Ó o clarão no retrovisor, véi. Que é isso aqui? Ó, tá vendo esse cara? Nossa! Ele parou, pô. Que é isso, que é isso? Eu vou tentar meter ele com o aqui, pô. Desce do carro, do carro, dos dois. Não, pô. Pode ficar com o carro, pô. Pode ficar com o carro, pô. Você quer se ela tá vendo aqui? É toda sua, pô. Nem faço questão. Pode levar, pode levar. É todo seu, todo seu. Que é isso, véi? Que é isso, velho? Caraca, mano. Já era, Júlio. Tá indo no nosso carro. Ó, o cara está batendo ainda, mano. O cara está batendo ainda. Ainda é abraçando. Olha o polícia lá, ainda lá também. É bom que pega mesmo esses meliante aí, véi. Que é isso, mano? O cara roubou. Caraca, mano. Agora a gente tem que chamar. Agora a gente tem que chamar alguém. Você tem o número daquele cara lá, pô? Caraca, velho. Ó. Vamos chamar aquele cara lá. Está descarregado, mano. Está descarregado, velho. É. Pô, mas não caiu pica no fim de caramba, esse cara aqui, ó. Ei, ei. Tá caramba, tá caramba, tá caramba. Calma aí. Tá ligado? Acho que aquele cara, né? Da corrida lá. Acho que aquele cara da corrida lá, né? Pô, mano. Agora a gente ficou sem carro nenhum, velho. Mano, tem um carro velho lá. Vocês não têm interesse, não? É, até que a gente quer, né? Pô, mano. Claro, pô. Agora nós está a pé, velho. É, né? Um carro velho melhor do que ir lá, né? Vou ver, valeu, velho. Ele está onde esse carro aqui? Ele está nesse posto? Pô, mano. Vai dar bastante noz aí, velho. Tá aqui profundo, mano. Então, mas esse carro ainda pega, funciona. Você já pode ir lá ver ele, mano? Faz tempo que eu não uso, sabe? É, então... A gente pode ir lá pegar ele? Fique à vontade, mano. Valeu, velho. Valeu, irmão. Valeu. Agora vamos ver se esse carro está... Fala, mano. Valeu, valeu. Vamos ver agora se esse carro aqui está, pelo menos, dando uma andada, né? Ele falou que está aqui no fundo. Bora lá no fundo lá dar uma olhada. É, disse que está aqui no fundo. Dá uma olhada. É, cadê? Achou? Não, já achei, Lúcia. Já achei. Está aqui, está aqui, ó. Caramba, velho. É um 350Z, mano. Nossa, mano. É um 350Z, velho. Caramba, mano. Mas vamos ver se ele está, pelo menos, se ele está andando. É carro demais, mano. Olha, está com um body kit, velho. Que é isso? Mano, você agressa no fundo. Só não tem capô. E está com uma seta bugada ali. Caraca, mano. Esse carro está muito topo. Lucas, está ligado? Mano, está ligando, Lucas. Está ligando? Caraca, mano. Está, olha. Mas ele anda? Olha o carro do motor. Não sei. Dá um empurrão aí. Vamos ver aqui. Caraca, mano. Vamos empurrar ele para cá para ver. Nossa, mas o bicho é pesado, velho. O bicho é pesado para caramba. Ah! Nossa! Nossa! É porque deve ser o bicho do bicho. Nossa! Eu vou ter que chamar o mecânico, pô. Deixa eu... Deixa eu ligar para o... Ah, tem um guincho ali. Tem um guincho ali. Ah, tem um guincho ali. O cara está vindo com o guincho lá, ó. Ô, guincho! Ô, guincho! Não pode vir para levar o guincho para nós. É, vamos lá. Guincho! Não pode vir para nós. Acho que ele escutou, né? Ele pode levar o carro para nós, mano. E aí, ele está voltando, ele está voltando. É. Acho que o mecânico vai achar massa esse carro aqui. Depois que roubaram o outro, a gente já veio já com o 350Z. Ah, mas o cara... Ô, Gold. Ué. Você viu, velho? Que carro top a gente conseguiu, velho? 350Z, o que você achou, cara? Mano, eu achei bem bonito. Vocês têm muita sorte, hein, mano? Que sorte, velho. Mas e aí? É, você acha que vai ficar muito caro para concentrar ele aí? Como é que vai ficar esse negócio aí? Porque ele está depenadão, pô. Ele não tem nada, nada, nada. Ele só está ligando ali, não sei como. Vai ficar... Mano, vai ficar um pouquinho caro, né, mano? Porque esse é um carro, né? É, mas só que... Vamos botar aqui na esteira ele. Vamos tentar empurrar ele aqui. Tirar ele do guincho. Cadê? Vamos ver se tá... Vai devagar, Lucas. Devagar. Para não quebrar ainda mais, porque já está, mano. Eu tenho que conservar ele agora. É. Vai devagar com ele. Baixo, mano. Dá para conservar e bater ele ali, ó. Então, vou tentar empurrar ele aqui um pouquinho. Vamos empurrar ele devagarinho aqui. Aí, aí. Eu dei, eu dei, eu dei. Não, calma. Calma um pouquinho. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Pronto. Agora é só subir. Boa, gente. Aliás, mano. Vai só ligar a esteira. Caraca, mano. Nossa, que sorte, mano. Que sorte, velho. Mas você pode ficar com ele. Aí, olha o taxinho lá. E aí, taxista. Como é que tá a gente coisa? É, eu vou táxi já, mano. Vou lá, vou lá. Eu vou pegar... Olha o taxi Vidalouco, mano. Vou pegar esse taxi aqui. Eu vou lá para casa. Bora lá, bora lá, Ju. Vamos embora, vamos embora. Depois a gente pega o carro lá. Amanhã nós voltamos aqui, mano, para pegar esse carro. É. E aí, taxista. Como é que vai essa força? Tá tranquilo? E aí, mano. Beleza? Então, leva a gente lá para... É para aquele apartamento lá de baixo. Vai para o centro. Vai para o centro, mano. É, vai lá, vai lá. Beleza. Bora lá. Como é que vai a família, irmão? Tá tudo tranquilo? Tô com joia? É isso aí, velho. A gente já tá chegando aqui. Até meia de noite já. Pode ser nós aqui mesmo? É, pode ser aqui. Beleza. Valeu, valeu. Valeu aí, valeu aí. Tá aí, ó. Vintinho na mão. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu, taxista. Você é top, hein? Falou, mano. Vou ver. Acho que ele não vai conseguir manobrar. Aí, conseguiu. Quase que ele bate em mim. Nossa, esse bicho é muito louco. Caraca, cara. O cara é mó loucão, velho. Que isso, cara? Ô. Ô, mas vamos lá. O cara é mó loucão. Aí, Lucas. Novo dia. Bora lá buscar o nosso carrinho. Esse cara anda muito, velho. E aí, taxista? Como é que vai essa força? Você anda demais, velho. É. Caramba. Você é o quê? Você corre? Você faz corrida aqui? O que é isso aí que você faz, hein? Que você deu ali um cavalo de pau muito doido? Só que na hora das vagas eu tô trabalhando de táxi. Mas pelo jeito dá grana, né? Você parece, sei lá, um táxi turbo. Você já vem já dando drift e tudo, né? Que é isso? Cara, às vezes eu turbinei esse táxi aqui porque às vezes eu vou com ele também. Caramba. Você é top, velho. Na moral. É, mano. Parece que eu não sou aqui mesmo, taxista. É, mas deixa ele ter aqui na frente. Beleza. Mas valeu, velho. É aí, tá? Valeu. É nóis, cara. Deixa eu amar um pouquinho mais pra frente aqui. Valeu, mano. Valeu. Aí, valeu, valeu. Tamo junto, taxista. Falou, taxista. Falou. Caramba, o cara vai acelerando tudo, mano. Mas bora ver lá como é que ficou, hein? Mano, tô muito seguro. Vou até correr aqui, mano. É isso aí, velho. Bora ver como é que ficou. Deve ter ficado o máximo. Mano. Caramba, velho. Ficou show de bola, mecânico. Você fez um 350z boladão. Caraca. Caramba. Bora ver aqui como é que ficou aqui o capô dele. Mano, ele tá muito top, velho. Caramba. Deixa eu abrir aqui o motorzão. Bora ver como é que ficou. Mano. No. Ficou topado, mano. Bem, você trabalhou onde tem esse carro, mano. Ainda plotou ele. Já ficou massa. Mano, eu peguei até tarde, velho, fazer esses detalhes desse carro. Não tem noção, velho. Mano, você é o melhor, velho. Na moral. É o melhor, mano. Ficou muito show, muito show. Mano, eu vou entrar nele aqui, velho. Eu vou entrar nele aqui, mano. Mete o pé, mete o pé aí. Você tá doido. Mano, se liga. Caramba. Tá bom, gente, né, nesse carro. Ó. É melhor você sair da frente aí, hein. Mano. Mete o pé. Caramba, tá bife. Falou. Valeu, valeu. Caramba, velho. Ficou show, hein. É melhor você sair da frente aí, né, 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 né